Gálatas capítulo 2 verso 20 E nessa manhã nós vamos receber a ministração da palavra através de três pessoas e o senhor vai trazer uma porção especial através de cada um deles mas eu queria começar dizendo sobre Gálatas capítulo 2 verso 20 diz logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim pensa no padrão de Paulo o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas e declarando logo não sou eu quem vive não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu posso não é o que eu tenho, não depende de mim não é comigo, não sou eu que vivo mas Cristo vive em mim como é que Cristo vive dentro de cada um de nós nós vamos participar da ceia do senhor nessa manhã e nós vamos comer deste pão e nós vamos beber deste cálice dizendo que Cristo e nós somos um eu em Cristo, Cristo em mim mas de fato como é minha vida no dia a dia amanhã no trabalho hoje ainda na reunião de família no almoço no enfrentamento dos desafios pessoais, familiares como Cristo vive em mim como ele se manifesta de forma real em mim a ponto de eu poder seguir esse padrão bíblico não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé o que é viver pela fé se o padrão de Paulo para nós da sua palavra do senhor através das escrituras é não sou eu que vivo Cristo vive em mim e Cristo viver em nós é um modelo de vida de fé como é que Cristo vive em mim no meu cotidiano como é que eu vivo fé e por fim o que é que eu falo como é que eu uso a minha voz já que Cristo vive em mim e eu vivo por fé quais são os meus hábitos meus costumes minha vida o que é que eu tenho de valor quais são as disciplinas da minha vida que fazem com que o que eu falo o que eu declaro esteja coerente com não sou eu que vivo mas Cristo vive em mim e eu vivo pela fé esse viver que tenho na carne vivo pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim então eu queria pedir primeiro a Cosmélia que vem aqui ela vai ministrar um pouco sobre oração o que é que eu faço com a minha voz como é que eu me dedico como é que eu aplico minha agenda minhas prioridades para que o que eu falo seja uma oração de fé diante do Senhor amém queridos a incumbência aqui é é forte responsabilidade grande e o desafio de falar em 15 minutos então assim cada segundo vale ouro mas é uma alegria estarmos aqui apesar do peso da responsabilidade bom então falando sobre vida de oração eu quero começar com essa frase que diz assim orar é me unir a ele em seu propósito eterno essa frase é de Miley's Monre bom dois pilares que eu considero que precisa ser o fundamento da nossa vida de oração para que a nossa vida de oração seja efetiva primeiro visão de reino e segundo valorização da sua presença o que que a visão de reino ela me possibilita ela me possibilita saber que eu não sou o centro não é isso pastor ele acabou de dizer acabou de falar sobre o versículo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim então eu não sou o centro e aí eu entendo que eu vivo para um propósito que é muito maior do que eu então se existe um reino existe um rei a palavra diz que Jesus é o rei dos reis senhor dos senhores apocalipse 19 11 diz que ele tem no seu manto e na sua coxa escrito rei dos reis e senhor dos senhores ele é o verbo do início e ele é o amém no final nele reside toda a história ele é o princípio ele é o meio e ele é o fim então tudo existe e subsiste para a glória de Jesus amados e ele está conduzindo a história para o seu desfecho final aonde o propósito maior é estabelecer o seu reino na terra apocalipse 11 15 e 16 diz o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos esse é o propósito final o estabelecimento do reino de Jesus Cristo na terra agora onde eu e você entramos nisso como que a minha postura e a sua postura ou a minha e a sua vida de oração pode manifestar essa verdade como que nós podemos ser esses agentes participantes ativos para efetivação dessa realidade Lucas 17 21 diz que o reino de Deus está onde? dentro de vós queridos isso é muito tremendo o reino de Deus está dentro de mim e de você então se eu tenho conhecimento dessa verdade eu entendo que não é sobre mim eu entendo que o meu coração precisa ser esse trono aonde ele assenta e se governa eu reconheço ele como rei e eu expresso isso na minha vida cotidiana é isso que o pastor está dizendo o rei buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas esse é o nosso propósito na terra honrá-lo reverenciá-lo venerá-lo como rei reconhecer que ele é verdadeiramente o rei dos reis e senhor dos senhores isso não pode ser somente da nossa boca para fora mas ele precisa reinar verdadeiramente no nosso coração então eu entendo que não é ele quem me serve eu entendo que eu é que o sirvo porque nós fazemos parte de um reino e nós somos os seus súditos Deus não é o nosso servo eu entendo que o suprimento de cada uma das minhas necessidades é resultado da minha confiança e da minha fé e do meu relacionamento com ele no dia a dia é o resultado do lugar que ele ocupa no meu coração Jesus precisa ocupar no nosso coração esse lugar de primazia Colossenses 1 18 diz ele é o cabeça do corpo da igreja para em todas as coisas ter a primazia bom então em Mateus 6 Jesus nos dá se você quiser abrir você pode abrir e ir acompanhando comigo Mateus 6 Jesus nos dá diretrizes de forma tão clara simples e prática para uma vida de oração efetiva Mateus 6 6 diz assim tu porém quando orares entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará e orando não useis de vãs repetições como os gentios porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos não vos assemelheis pois a ele pois Deus o vosso pai sabe de que tem desnecessidade antes que vocês o peçam e ele segue ensinando essa tão conhecida oração do pai nosso queridos a oração do pai nosso ela não é uma reza a oração do pai nosso ela não pode ser para nós uma oração decorada a oração do pai nosso ela não pode ser para nós somente uma repetição que a gente fala ali a gente não sabe nem o que a gente está falando mais porque já perdeu o sentido não é estávamos comentando sobre isso nessa semana eu marco ela em casa as coisas a gente vai se acostumando e vai perdendo o sentido vai perdendo a essência então o pai nosso é a oração que Jesus deixou que ele nos ensinou para a gente basear a nossa vida de oração então ele continua no texto dizendo versículo 9 portanto bom assim dito o que ele disse acima vós orareis assim pai nosso que estás no céu engraçado não é porque o pai nosso ele não começa assim o pão nosso de cada dia nos dá hoje o pai nosso começa pai nosso que estás no céu então nós entendemos que o céu é o ponto de partida é de lá para cá é dele para nós não começa na nossa visão terrena começa da nossa visão celestial pai nosso que está no céu e continua santificado seja o teu nome então nós entendemos que a glória dele é a prioridade e não as nossas necessidades a glória dele é a prioridade ele é santo e a santidade é a essência da sua natureza e Ezequiel 36 23 eu vou ter que tomar uma aguinha aqui queridos é qualquer um que a boca vai secando nervosismo Ezequiel 36 23 expressa o zelo do senhor pelo reconhecimento dessa verdade diz assim vindicarei o que é vindicar reclamarei exigirei o reconhecimento vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações as nações saberão que eu sou o senhor Malaquias 1 11 diz nós cantamos aqui hoje as vezes a gente canta nem presta atenção que a gente está cantando mas nós cantamos essa verdade aqui hoje mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido as ofertas puras porque o meu nome é grande entre as nações eu estou lendo um livro que chama a adoração a vida de relacionamento com o eterno de Sostenes Mendes quem está lendo esse livro? é, ainda poucos ainda poucos que estão lendo eu indico que você leia aí eu já te faço uma ressalva aqui você vai ter que você pode ter certeza você vai ler uma parte do primeiro capítulo aí você não vai não, eu tenho que voltar para entender direito que é muito profundo mas são verdades que nós precisamos internalizá-las e nós precisamos honrar o nosso pastor que escreveu o livro que dedicou e absorvermos esse conhecimento amém? mas ele diz assim no livro capítulo 3 ele vai discorrendo ali sobre o tabernáculo e na página 61 no último parágrafo ele diz o altar do incenso feito de madeira e coberto de ouro ardia continuamente como símbolo do fogo da oração e do louvor dos filhos de Deus pastor o altar não ardia não era só no domingo não? não né? o altar ardia continuamente apocalipse 8 3 e 4 diz assim veio outro anjo ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos a bíblia deixa claro que o incenso são as nossas orações apocalipse 5 8 e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos ainda no livro diz assim capítulo 13 páginas 280 e 281 último e primeiro parágrafos respectivamente diz assim somente ai queridos olha eu vou falar para vocês se vocês não conseguirem gravar nada do que eu falei hoje grava somente isso aqui somente a cegueira ou a insensibilidade assim como na rebelião de Lúcifer pode levar uma pessoa a viver distante dessa realidade de comunhão e intimidade com o pai não é possível vivermos em plenitude de graça sem um propósito cotidiano de adoração nós precisamos zelar por uma vida de oração por uma vida de relacionamento com ele se não nós precisamos questionar o nosso evangelho o evangelho que nós temos vivido nós precisamos questionar a nossa vida cristã se essa ainda não é a nossa realidade e a oração continua gente estou totalmente perdido aqui no tempo seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu então trazer o céu para a terra é a vontade dele apocalipse 8 4 8 nos dá uma noção da realidade de como é no céu diz que os anjos não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando santo 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 é o senhor todo poderoso então essa é a reação dos anjos diante da contemplação da face e da glória do senhor essa é a realidade do céu e o senhor nos convida para trazermos essa realidade à terra através da nossa postura de contemplação através da nossa postura de oração e de adoração diante dele quanto tempo que você dedica da sua vida para contemplar o senhor quanto tempo que você dedica da sua vida para ter um momento de solitude só você e ele olhando nos olhos dele adorando a ele permitindo que a palavra seja impressa com letras de fogo no seu coração nós somos chamados para trazer a cultura do céu à terra a palavra diz que ele nos deu o ministério da reconciliação trazer todas as coisas de volta ao seu propósito original e nós fazemos isso através de uma vida no altar através de uma vida de oração de comunicação com ele e de intimidade com o eterno isso é uma coisa querido que ninguém mais pode fazer por você Marquinhos falou isso aqui no momento dos dízimos ninguém mais pode fazer por você essa história secreta a sua história secreta em Deus só você pode escrevê-la o altar ele é individual a lâmpada e o óleo não podem ser compartilhados a responsabilidade é minha a responsabilidade é sua o texto continua aí sim vem o pão nosso de cada dia nos dá hoje o pão diário ele nos será dado ele sustentou o povo no deserto durante 40 anos com o maná o pão diário nos será dado essa não é a prioridade da nossa vida a correria no dia a dia para buscarmos o nosso sustento a prioridade da nossa vida é o reino de Cristo e a palavra diz que nós não precisamos nos preocupar com o que havemos de comer ou vestir pois ele cuida da erva do campo que hoje é amanhã ela já não é quanto mais ele não cuidará de nós homens de pequena fé então a oração do pai nosso começa com a adoração a ele pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome e ela termina exaltando a ele e declarando essa verdade porque teu é o reino tua é a glória para sempre amém então que o fogo possa arder continuamente sobre o altar do nosso coração nos levando a queimar por ele nos levando a anelar e a ansiar por sua presença e que sejamos esses proclamadores do seu reino e da sua glória amém bom dia meus irmãos abra sua bíblia comigo em Gênesis capítulo 32 eu estava falando com o pastor Marcos ali falei olha parece que eu estou um pouco na mesma toada da Cosméria que bom saber que eu não estou fora Gênesis capítulo 32 quando o pastor deu mandou um whatsapp ele mandou assim você pode falar 15 minutos mas olha as palavras que ele usou ir para diante do Senhor para ministrar a nós eu respondi posso aí depois eu fui ler certinho eu falei eu preciso estar diante do Senhor vida de intercessão e eu orando a Deus eu escrevi muita coisa é apaixonante esse assunto na Bíblia mas algo me chamou a atenção de forma prática hoje em dia aqui eu compararia hoje em dia a um intercessor eu lembrei do bandeirinha do futebol Copa do Brasil Cruzeiro já saiu mas é Cruzeiro e Flamengo eu sou torcedor do Cruzeiro está 2 a 1 para o Cruzeiro Arthur 45 do segundo tempo e de repente o atacante do Flamengo faz um gol o estádio vem abaixo é 60 mil pessoas um pulando na cabeça do outro festejando celebrando mas aí o juiz ele é comunicado pelo bandeirinha que o atacante estava à frente da linha da bola ele conhece a regra ele anula o resultado um intercessor ele altera resultado eu fui vendo na Bíblia como homens e mulheres que Deus levantou eles alteravam o resultado alteravam a vida de pessoas famílias povos e nações dito isso abra sua Bíblia comigo agora em Gênesis capítulo 32 Gênesis capítulo 32 vamos ler do 3 em diante mantenha sua Bíblia aberta aí é um texto que eu conheço tanto já ministrei tanto sobre ele mas é um texto que me apaixona esse texto capítulo 32 versículo 3 Jacó enviou mensageiros adiante de Si a Esaú seu irmão a terra de Seí território de Edom ordenou-lhes dizendo assim direis ao meu senhor Esaú assim diz Jacó teu servo como peregrino morei com Labão estive lá até agora tenho bois jumentos ovelhas servos e servas envio esta mensagem a meu senhor para achar graça aos teus olhos os mensageiros voltaram a Jacó dizendo fomos a teu irmão Esaú e também ele vem encontrar-me encontrar-te com 400 homens com ele então Jacó temeu muito se angustiou repartiu dois bandos e o povo com ele estava as ovelhas os bois e os camelos versículo 8 porque dizia se Esaú vier contra um bando e o ferir o outro o bando escapará versículo 9 disse mais Jacó ó Deus de meu pai Abraão e meu pai Isaac grave isto ó Deus de meu pai Abraão e meu pai Isaac ó Senhor que me disseste volta a tua terra volta a tua terra e para a tua parentela e eu te farei bem versículo 10 sou indigno de todas as beneficências e da fidelidade que tens usado para com teu servo com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em dois bandos versículo 11 livra-me peço-te das mãos do meu irmão e das mãos de Esaú pois eu o temo para que não venha ele a matar-me e a matar as mães e os filhos agora eu me volto para você para entender o seguinte como a Cosmélia estava falando aqui oração e intercessão anda muito junto eu fiquei perguntando a alguns irmãos perguntei a Kelly perguntei o Geraldo então oração e intercessão anda muito junto geralmente o intercessor ele vai adiante de Deus a favor de alguém era o trabalho do sacerdote no antigo testamento ele vai a favor de Deus representando alguém por isso ele levava o sangue ele clamava pelo povo agora eu quero me voltar e destacar alguns aspectos no coração do intercessor eu tentei fugir desse texto por vários dias mas eu não consegui porque Deus parece que porque quando fala intercessão é muito macro mas quando você põe uma lupa essa igreja só funcionará intercessão e só será inflamada em intercessão se cada um de nós estivermos diante do Senhor em chamas como foi dito aqui tem muito a ver com nós com o nosso quebrantamento pessoal e Jacó ele está para ter um encontro com Deus que vai mudar a história dele para sempre que é o Val de Jaboque ele está voltando da terra de Labão ele foi para lá corrido ele está há alguns anos lá ele já casou ele já foi abençoado ele tem muitos bois camelhos ovelhas agora ele está voltando com uma família toda e ele tem um medo eu enganei meu irmão muitos anos atrás eu conheço Ezaú eu conheço Edom ele é bravo ele pode me matar ele pode matar todo mundo e ele está apavorado mas com uma direção de Deus eu não posso passar muito sobre o texto mas você pode ler do capítulo 28 em diante ou do 26 em diante é apaixonante essa história sabe o que ele diz às mulheres eles dizem assim vocês têm visto elas falando com as mulheres o que Labão e como o pai de você se volta contra mim depois que Deus tirou o rebanho das mãos dele e passou para mim porque Deus já tinha manifestado isso a Jacó mas ele fala uma palavra irmão que norteia todo homem e toda mulher de Deus ele disse assim o Deus dos meus pais tem me visitado e dito é hora de voltar eu não volto eu não saio eu não entro porque eu quero porque está difícil porque deu ruim ou porque a oportunidade é grande demais eu vou entrar nessa porta o Deus dos meus pais tem me dito é hora de voltar então esse homem ele começa a ser envolvido com Deus agora eu quero ler com vocês a partir do versículo 22 então acompanha aí comigo versículo 22 e 23 eu quero destacar aqui alguns aspectos no tempo que me resta de vida aspectos de um coração intercessor do coração intercessor versículo 22 naquela mesma noite Jacó se levantou tomou as suas duas mulheres as suas duas servas os seus onze filhos e os passou diga passou ao Val de Jaboque ele tomou e fê-los passar ao Ribeiro e fez passar tudo que tinha ele passou tudo que tinha para um lado e vai continuar falando porém ele ficou do outro lado sozinho como a Causmeli estava falando aqui hoje em dia nós vemos a igreja em geral principalmente a igreja do Instagram é uma igreja muito anêmica e longe daquilo que as escrituras diz a minha vida e a sua vida influenciada por isso e se tem uma coisa difícil é cumprir Mateus 6 que você entra você até fecha a porta do seu quarto e entra o difícil é ficar sozinho com Deus irmão que eu posso estar lá dentro do quarto sozinho e tem as minhas contas na minha cabeça tem os boletos que eu tenho que pagar tem as rinchas de família tem o dinheiro que eu preciso para amanhã tem os sonhos que eu tanto quero que muitas vezes me levam para longe da vontade de Deus mas Jacó tomou tudo e ele deixou do lado de lá e ele conseguiu ficar sozinho aqui nu pronto ele e Deus aqui é eu e Deus é a minha cara e a cara de Deus se você conseguir se eu conseguir fazer isso coisas extraordinárias acontecem na nossa vida extraordinárias acontecem na nossa vida ou seja ele teve foco e ele não se distraiu principalmente com as bênçãos da vida diária ele pôs tudo para lá tudo aquilo que fazia Jacó importante ele deixou do lado de lá e ele veio para cá esse aqui é o lugar do quebrantamento é onde tudo aquilo que te faz importante ou que te perturba e que te impede de tocar o coração de Deus vai ser deixado fora somente aqueles que se livram dessas distrações vão conseguir ter esse coração do intercessor esse quebrantamento segundo eu tenho que ir numa pegada bem rápida aqui mas você pode anotar aí primeiro é se livrar das distrações segundo versículo 24 Jacó porém ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia aleluia quando o homem viu que não prevalecia contra ele tocou-lhe na articulação da coxa tocou-lhe na articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com ele então o homem disse deixa-me ir pois já rompeu o dia porém Jacó respondeu não te deixarei se não me abençoares não te deixarei se não me abençoares segundo perseverança e insistência perseverança e insistência o coração do intercessor ele ele persevera diante de Deus mais ou menos assim não é água de salchicha não irmão uma pessoa que está sendo quebrantada por Deus ela é intensa ela não é aquela aquecafé o resto que ficou lá no aquela coisinha rala não não é nós estamos falando de uma experiência de um homem que está sendo profundamente tocado com Deus agora quando você vai estudar esse texto e você vai ver alguns comentários você vai ver que ele vai falar assim o anjo vai falar com ele você lutou com Deus e com os homens como um príncipe e prevaleceste ou seja Deus está ali e o texto vai mostrar isso um homem brigar com Deus um homem lutar com Deus a presença do Senhor no Antigo Testamento uma teofania uma manifestação da presença de Deus e você vai ver Jacó está sendo imagina como é que foi isso fala para mim me explica teologicamente então depois que eu saio daqui explica para mim um homem segura Deus sabe um dos comentários que eu vi há muitos anos atrás que mexeu demais comigo Deus se deixa agarrar por aqueles que se humilham para ele e o buscam de todo o coração Deus se deixa agarrar o homem vem rastando e na minha história é eu que estou contando Jacó é mineiro deixa-me romper porque já deixa-me embora porque já rompeu o dia e ele falou não vai não não vai não vai não cara me abençoa aqui me abençoa irmão me abençoa peraí Jacó vamos relembrar a história você passou por aqui mais ou menos há vinte e poucos anos atrás você lembra da escada de Jacó quem se lembra foi há vinte e poucos anos atrás Deus se encontra com ele e fala eu sou Deus do teu pai Abraão e do teu pai Isaac estou com você vou te guardar vou te proteger vou estar com você vou te trazer de volta Deus fala para ele então ele levanta e fala que temível esse lugar esse lugar não é outra coisa senão a porta do céu e aí Jacó faz um voto ao Senhor se o Senhor for comigo Deus foi com ele irmão? foi se o Senhor me der pão ele tem pão irmão? não ele está rico esse cara é rico ele está na Forbes irmão o que ele deu de presente para o irmão dele eu fiz as contas alguns anos atrás Arthur igual você fez deixava qualquer pessoa hoje rica é morar lá no Belvedere Vila da Serra meu irmão nós vamos para o Alphaville com um presente de Jacó então ele está rico ele tem pão você tem roupa? tenho tenho tudo então o que você quer Jacó? vamos para o próximo passo então o que você está querendo? versículo aonde que eu estou irmão? aí eu até me perco empolgado demais olha lá eu nem sei que hora que eu comecei então também não sei que hora que eu termino estou indo 26 vamos lá perguntou-lhe então o homem disse deixa-me ir pois já rompe o dia porém Jacó respondeu não te deixarei ir senão me abençoares versículo 27 perguntou-lhe o homem qual é o teu nome? Jacó é o meu nome Jacó é o meu nome Jacó não te chamarás então o homem disse versículo 28 não te chamará mais Jacó Deus toca na identidade dele e muitos anos atrás estudando uma vez para pregar esse texto algo marcou a minha vida de mas eu nunca mais esqueci sabe o que Deus me disse? aquilo que eu te dou não muda quem você é Jacó estava rico Jacó tinha muita coisa Jacó tinha posse Jacó era um homem honrado ele saiu do interior de Minas Gerais foi para os Estados Unidos vai voltar agora vai comprar a melhor casa do quarteirão por que que ele está insistindo quando Deus toca em quem eu sou qual é o seu nome? meu nome é Jacó não te chamarás mais Jacó mas Israel será o teu nome Israel será o teu nome agora olha o versículo 29 olha isso aqui perguntou-lhe Jacó como se chama? ele já tinha tido vários encontros com a manifestação do céu e a manifestação divina nunca ele se interessou quem é que estava tocando ele mas nesse dia ele falou assim quem é você? quem é o Senhor? por que que você é bom assim para mim? por que que mesmo eu sendo enganador suplantador uma pessoa difícil por que que você vem atrás de mim abençoar? quem é você? quando você se interessa por quem Deus é então a busca de transformação em intimidade ela transforma você e o seu caráter ele está interessado no coração de Deus Jacó lhe perguntou quem é você? ele falou por que que você está perguntando o meu nome? por que que você está perguntando o meu nome? terceiro agora vamos para o quarto e último irmão quarto e último versículo 31 sabe o que acontece com a nossa vida? é aquilo que a Cosmela estava falando aqui saia o sol quando transpôs Peniel e manquejava diga manquejava de uma coxa sabe o que que aconteceu? é isso aqui é isso aqui que aconteceu ele saiu dali manquejava interessante quando o irmão ou as pessoas encontram com ele e falam tadinho de Jacó está com a muleta está de meio irmão está velho mesmo ele está agora mancueba o céu olha para ele e fala eu toquei ele ele é meu nunca mais ele será o mesmo eu vou abençoar povos e gerações porque todo mundo que se permite quebrar por Deus terá a identidade dele eu tenho uma palavra de Deus para você vem atrás do Senhor vem atrás dele tenha fome tenha fome no seu coração estou encerrando passou agora nós passar régua o último testemunho aqui acho que eu estou dentro do meu horário testemunho no dia que a gente estava no velório da mãe do Rogério encontrávamos lá e a irmã dele ainda a irmã dele ainda muito próxima a nossa congrega na outra igreja do qual eu congreguei fiz parte muitos anos eles estavam contando que a Betinha a tia do pastor o pastor Rosa o qual eu congreguei com ele 23 anos tinha morrido então estava preparando também as questões do enterro por isso que ele não estaria lá e o Rogério que trabalha comigo e congrega lá ainda ele me contou assim como foi assim que ele tratou ela e como que Deus fez assim mexeu comigo demais eu estudando sobre isso eu lembro dela a gente ia muito lá ela ia nas festas às vezes eu ia muito lá na casa do pastor ela não gostava de crente mas ela tinha assim uma deficiência mesmo cognitiva sabe irmão e ela criou cresceu e criou ele e ela não gostava de crente e aí ela descobriram através de uma ia fazer uma cirurgia nela e descobriu que o câncer já tinha tomado ela toda por dentro não tinha mais o que fazer a não ser um milagre aí ele cuidando dela sabe ele começou a cuidar dela ficar lá no hospital com ela e falou assim Robertinha entrega sua vida para Jesus entrega sua vida para Jesus sabe você não sabe quanto tempo tem ainda de vida entrega sua vida para Jesus aí ela falou assim com ele e foi conversando com ela e cuidando dela e aí um dia ela resolveu e ela resolveu aceitar e aceitou mas sabe das pessoas que estão iniciando a fé e ele falou assim e aí você tem conversado com ele com Deus foi no outro dia lá que às vezes eles você é o anjo você é o anjo você é o anjo já agitando as águas e ele voltou lá no outro dia e falou assim Betinha você você falou com Deus e aí alguma coisa como é que você está ela falou assim ah eu falei com Deus e Deus não veio não Deus não veio não Deus não veio não aí ele falou assim insiste com ele fala do jeito que você está falando comigo insiste uma hora ele vem aí passam uns dois dias ele chegou lá na troca de turno e perguntou e aí Betinha ele falou ah Deus não veio mesmo não viu Robson entreguei minha vida para ele mas Deus não veio não mas rapaz veio um médico aqui um médico grandão só vestido de branco bonito demais começou a conversar comigo falou tanta coisa boa para mim sabe eu senti nessa dor eu comecei nossa eu estou tão em paz Robson depois que aquele médico veio aqui conversar comigo claro que foi direto das enfermeiras falou assim qual médico veio aqui e ficou conversando com ela falou assim não teve médico não não veio médico aqui conversar com ela não nós estamos cuidando dela esses dias tudo eu achava ao longo da história eu venho Deus vem desmistificando algumas coisas eu achava que Deus respondia os evangélicos irmão não Deus responde a corações desesperados corações corações que o quer de verdade e Deus te diz você quer resposta vem atrás de mim pode vir passar porque o senhor Muitos que o senhor que ele Ga Anna que o senhor que o senhor صante que o senhor tivesse ab nach ou que o senhor que o senhor o senhor Obrigado.